Rapaziada, o bagulho é o seguinte, olha que era ação, mano. Três e cinco. Vocês estão achando que eu tô de brincadeira, né? Vocês estão achando, meu amor? Não, não, não. Vocês estão achando mesmo que eu gravo um vídeo fake? Mano, os caras estão dormindo. Mano, três horas da tarde e olha o que eu comprei. Eu sabia que um dia isso ia acontecer de novo. Os caras almoçam e dormem. O dia que era pra eles terem feito isso, eu coloquei uma piscina dentro do quarto do boteiro. Olha o que eu fiz, mano. Ele almoçou e foi pra cama deitar e dormir. Mano, olha o que eu fiz. Tem muita gente, mano. Ninguém senta. Eu acho que ele vai sentar. Viado, ele toda hora, ele não sei o quê. Só que hoje, mano, hoje eu vou jogar um bichigão em cima da cabeça do bote. Pra ele aprender a ser um rei do gado de verdade. Mano, eu tô atazanando a vida do rei do gado. Vocês sabem disso, tá ligado? Mano, eu vou chamar mais a rapaziada porque eu sei que ele não vai acordar. Por que você tem um bichigão na sua mão? Mano, mano. Vou acabar a vida do rei do gado. Eu fui lá no quarto correndo, peguei esse bichigão porque eu vi, mano, eu ouvi não. Eu ouvi o boto e o anão roncando. Tá, isso aí é fácil ouvir. Não, olha que horas são. Não é nem mudei a hora do celular, pra vocês terem ideia. Sei, três e oito. Três e oito. Três e oito? Tá escuro, cara. Três e oito. Tá dando um reflexo. Você, o rei do gado tá dormindo, ele e o anão no quarto. O rei do gado ele pode tudo. Um balão de água se fazer pra ele. Mas se eu for o rei do gado, eu não vou estar dormindo nessa hora. Não, tem que fazer uma coisa, o rei do gado não coloca a mão na massa, mano. Não faz nada. Ele só morando. Ele dorme todo dia esse horário, né? Ô Lombo, fica de vooendo, senhor. Ele não escuta, ele não escuta no ouvido, senhor. Por que o diabo tá gritando? Pelo amor de Deus. É a única trollagem que eu vou gravar hoje. Pra acordar o bicho, o balô. Mano, é o seguinte, vamos encher esse bagulho aqui agora. Tá ligado? Irmão. Vou acabar. Quem tá comigo? É que eu encho? Deixa eu encher, eu já tava com a maior vontade de ir no banheiro mesmo. Você quer mijar? Nossa, obrigado. Você não quer você mijar, hein? Olha, olha, cara. Olha, olha, olha. Tá com medo, Bruno? Olha a cara do Bruno, com medo, Léo. Vem, diabo. É eu que vou fazer. A trollagem só é boa. Não tem gente pra ir. Tá ligado? Se eu fizer a trollagem sozinho, daí não tem graça. Que ele boa, ele vai brigar comigo. Vai ser muito bom esse vídeo, velho. Muito bom esse vídeo, velho. Juro. Eu vou cascar. Tem uma torneira gigante aí, Thay. Olha, nem outra coisa boa. Depende, irmão. Sou bem logo. Alguém tem um canivete ali? Pra cortar a bexiga. Como você corta? Ahn? Tá meio. Rasga. Eu tô com uma brisa. Eu tô com uma brisa. Pega a faca lá, mano. É o meu coração. Tá todo jeito. Pode cagar, você também. Eu também. Eu também. Ai meu Deus do céu. Meu coração. Rapaz, viada do céu. Vem encher muito essa água aqui. Não é muita. Muita, viada. Eu tô com um sujinho aqui. Tem esse? Tu tem medo, cara. Não, faz isso não. Mano, eu tô... Mano, eu tô com uma pade peidade aqui. Eu tô com ansiosos. Nossa senhora. Você não tá aqui, não? Eu tô, mano, pode cagar. Não, não, assim sim, mano. Obrigado, vai aquele bexigão. E antes estourar em mim, eu vou te bater. Segura assim que eu vou... Deixa eu tirar isso aqui. Não molhou? Não, pode encher tudo. Enche mais? Tô louco, isso aqui é uma bexiga normal, hein? Mano, olha o tamanho do bexigão. Mano, você não pode estourar. Não vai dar pra segurar ele pelo bico, sabe? E não pode encher muito. É, senão não vai dar pra levar. Mano, Jun, eu acho que tá bom. Eu também acho que tá bom. Vou tirar, tá coronado. Só que vai molhar um pouquinho isso aí. Ah, mas eu tô com medo de estourar, mano. Aí você já vai molhar pra caramba. Mano, meu Deus do céu. Vai, 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 que eu fui. Chegando lá, fica silêncio, mano. Eu tô dormindo, velho. Bom dia, Zé Zé! Uou! Uou! Bom dia! Mano... Bom dia, Boto! Boto! Seja bem-vindo a Fazenda Blackstone, Zé! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Valeu, Léo! Ó, Boto! Ó, de impressão alta, Boto! Se liga, não bagulho, Boto! Se liga, uma hora vai dar merda isso aí! É água, Boto! Mas o susto não! O susto, Boto! Tá bagulho mesmo, mano! Bom dia! Ó, Boto! Viado! Tem sorte de que ele tinha tudo chegado pra jogar, não sei! Caraca! Não sei! Eu ri, velho! Tu não para, velho! Não cansa de fazer as coisas, né? É o rei da trollagem! É o rei da trollagem! Ele tá indo no banheiro e eu viado, velho! Léo, ele tá indo no banheiro e eu viado, velho! Ah, viado! Aí, caralho! A cama deu uma olhada, Léo! Já ficou uma cara essa porra aqui pra secar esse cobertor e esses bagulho tudo aí, viado! Pô, hoje já não trollou demais, mano! Já tinha que trollar e já trollou, viado! Pô, você vai trampar de novo, faz mais bagulho, cara! Não é que ele zoar, tá ligado? Mas é que, porra, eu tô sendo o rei do gado mais zoado, viado! Que tem? Se fosse o reato esse rapaz aí, ia! Se ele tivesse dormindo as três horas da tarde? Não interessa, mano! Você tá ali com a roupa de cowboy, você tá, viado! E aí, rasgo também? Acabou a roupa, mano! Hã? Acabou a roupa! É, ia! Acabou a roupa! Eu não posso dormir depois! Viado, ó! Você tá muito, viado! Vai ter que trampar! Vai ter que fazer! O que você acha, não? Ah, tem que trampar mesmo! Se pagou! Fez, pagou! É, mano! Fez, pagou! Olha o seguinte, fiado! Lá embaixo! Ah, outra coisa! Você cortou as árvores lá e você não juntou o bagulho, viado! Vai cair lá a árvore, né? Vai cair a árvore na cabeça! Tem que juntar! Tem que juntar a árvore lá! Tá apodrecendo! Vai cair dentro do rio! Vai morrer peixe! Os peixes mortos, tá tudo lá! Onde o anão foi lá pescar! Fiz que vinha os peixes lá! Fiz doião de peixe ponte, peixe morto, mano! O cara disse que tem mais de mil peixes mortos! Nós temos que juntar com a árvore! Falei um dia, tá ligado? Eu tenho que limpar tudo lá embaixo? Hã? Eu tenho que limpar tudo lá embaixo? Claro! Tem que tirar os peixes direto! Tem que tirar as árvores! Mas lá embaixo é uma mão grande! E aí, você fez uma trollagem com... Uma trollagem? Você entrou de cavalo dentro do meu quarto! Você pegou e me fez uma piscina de água aqui! Você me deu um banho de tinta! Viado! Uma trollagem? Enterrou o chapéu! Enterrou o chapéu! Uma trollagem? Ué, não tô entendendo, ué! Uma trollagem? Eu tive mais de cinco trollagens, viado! Isso aí é o que o que tá fazendo, viado! Porque eu tenho certeza que tu vai lá com os teus piados! Em meia hora, uma hora vocês terminam, viado! Meia hora limpar todos aqueles peixes lá de baixo? Ué, viado! O Renato e o Renato tiraram aqueles peixes dali! Tem um monte de peixes lá, viado! Tudo morto! Vou decatar todos aqueles peixes mortos! Vou decatar os peixes mortos! Limpar lá em baixo! Pegar as árvores! Limpar o peixe que tá dentro lá morto! Ou é isso, cara! Eu tenho mais, acho que uns 800 metros de cerca lá em cima pra pintar! Ou é isso! Ou que se quiser ir lá pra cima pintar a cerca! Ficar mais escondido pra você! Não sei! É esse que sabe, tá ligado! Mano, ou é isso, tá ligado! Ou você fica fora da próxima roleta, viado! Tá ligado! Justo! É? Justo! E mano, se tu for rei do gado, prepara, viado! Eu quero trollar você todo dia, viado! O que dá pra mandar é um cavoucar! O que dá pra mandar é um matar alguém! Vai ser todo dia, viado! Então, se você pensa em ser rei do gado, vai lá e faz o bagulho! Eu quero o bagulho pronto hoje! Se não tiver pronto hoje, o bagulho vai rodar! Vai! É, viado! Não fique me olhando com essa cara! Já! Ô, Jay! Depois vem ele põe o quartinho, viado! Vai todos os outros de bota ali, azul! Não sei, senhor! Acho que você é errado! 2,5,4 km! Mas eu aguento mais, mano! Tu tá louco! Que grado, mano! Virado! Ficou bravo, hein! Gravão! Ficou muito bravo! Ele ficou muito bravo! Ele ficou muito bravo! Coronado até sumiu de lá! Ele ficou muito, eu fui enfrentar! Ele ficou muito, eu fui enfrentar! Ele ficou, tipo assim... Ele falou, mano, chega, tá ligado? E eu acho que agora eu passei do limite mesmo, porque... Eu acho que eu tô tomando muito boto, mano! Pô, ele tá de saco cheio, tá ligado? Mas eu ainda acho que ele merece! Tipo assim, na minha cabeça ele merecia também! Na minha cabeça tava muito legal! Que tal a gente fazer alguma coisa pra que ele goste? Você tem alguma coisa na sua cabeça? Não, eu vou ter que limpar lá embaixo! Senão eu tô fora da roleta, velho! Ele mandou ele impar todos os peixes, aqueles galhos lá! Limpar tudo, tá ligado? Falou! Mano do céu! Que grado do céu! O boto, mano, eu vi que ele ficou bravo! Tipo... Tipo... Vocês perceberam também, né? Tipo... Acho que a rapaziada inteira! Não falou nada! Ele só levantou o olho pra mim, velho! Saiu andando! Saiu andando! Saiu andando! Saiu andando! Ai eu trolagem! Viado! Ele tipo na show era sólido! Ai mano! Mano! Não sei porquê, mas eu tava com um pressentimento meio ruim! Eu tava sentindo, tá ligado? Eu acho que... Eu tava vendo que ele já tava... Já tava de saco cheio! Na hora que eu tava enchendo o bexigão, mano, eu falei... Mano, eu tô... Tá esquisito minha barriga! Eu tô... Tá dando frio na barriga! Mano, ele tava dormindo roncando, viado! Ele tava no décimo sono! O bagulho que foi... Tipo assim... Pancada, tá ligado? Ele foi lá e... Estourei a bexiga, mano! Tumou, Zezé! Agora, meu parceiro! Tô ferrado! O que você resolveu ali? Foi, foi... Puta puta! Ah, tá puto! Mas ele mandou eu fazer os trampos lá embaixo! Que é... Mano, vou ter que começar pela parte de cima das escadas que o Renato se coisou ali! Tem um monte de... Peixe morto lá! Também tem... Os peixe morto no lago! E tem as... As árvores que a gente cortou ontem e não pegou! Nossa, mano! Tem tudo lá embaixo pra arrumar, velho! E lá tá feio, viu? Nossa senhora! Chegou! Nossa, tô lascado, irmão! Mano, se fosse você ia ficar brava, mano! Porra! Eu não queria matar vocês, irmão! Já me acordaram de todo jeito, mas com água, mano! É o pior susto que tem! É, mano! Tá ligado? Pode ser? É porque eu ia pegar o seu vestido, mas só tinha um! Leo! Tipo assim, eu terminei a pressão alta, tá ligado? Quando é pressão alta, a gente toma... Fica sem ar no começo! Todo dia que alguém me... Tipo assim, todo dia! Durante os dez dias que eu passar aqui, alguém me acordou de alguma forma, tá ligado? Me pegaram pelos braços, me empurraram no chão, me irritaram... Correram, pularam em cima de mim, tá ligado? Isso sempre foi muito susconto ver! A gente passa com água! Nossa! A gente parece que tá no mar, tá ligado? Parece que tá no mar, tá ligado? Parece que tá no mar, tá ligado? Ficou sem ar! O Leo levou você pra praia, então! Ficou bravo ainda! Parece que você tá no mar, meu irmão! Ficou sentado aí! Vai trabalhar, ligado? Não, eu tô refletindo! Ficou refletindo o meu braço em você! Ficou bravo, mano! Ficou bravo, mano! Ficou bravo! Ué, quem que não iria ficar? Me diga um que não iria ficar! Então eu acho que ficaria! Acho que eu não pensei direito! Acho que eu acho na emoção! Não, ligado! Mas lá acabou por aí! Depois temos mais sorte pra ficar junto! Rapaziada, eu vou finalizar então! Vou lá pegar os bagulho pra limpar lá embaixo! Eu vou fazer, pô! Ó, e de verdade mesmo! Eu vou ser o cara que mais vai fazer coisa que você tá fazendo! Porque eu vou pegar lá embaixo e vou, mano! Pegar todos os peixes! Vou pegar todos os galhos de árvore! Vou limpar lá embaixo! Como se ninguém tivesse ido lá ainda! Mano, eu vou... Tudo! Tudo! Tudo os peixes que tiver morto em volta! Eu vou pegar! Eu vou limpar ali aonde o chão! Tá ligado? Eu vou limpar tudo! Já acabou, Jesse? Eu vou limpar aqueles de prefeito! Vai limpar de uma vez! Depois é o que tu fazer! Ele conversa! Eu não quero conversar com ninguém! É! Tem muita coisa pra fazer! Tem! Rapaz! É isso! Vou deixar um vídeo pra quem você gostou desse vídeo, mano! Essa trollagem que deu ruim! Muito ruim! Deixa muito like! E bora, mano! Limpar o lago dos peixes mortos! Fui! 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 Fui!